Guindarte 121, cirurgia moral, código penal Estamos aqui para falar para vocês Sobre os problemas da vida que muita gente acha maldita Código penal na área, véi Não quero ver seu sangue escorrer pelos seus pés Violência não nos leva a nada Só complica ainda mais a vida na nossa área Não troque a sua liberdade Pela vida, véi, atrás das grades Chega de ideias suicidas Choro velas, tristes despedidas Quem tá guardado não vê a hora de sair Quem tá guardado daria tudo pra estar aqui Periferia, alegria, tristeza Virada de mesa, aonde a morte precoce tá por aí Marcando presença Mais choro, mais vela Mais um amor se desespera Reza, tiros de lá e de cá Tatatata Eu também vou me benzer, eu vou rezar Não queira ser maluco demais Não ignore a chance de poder ficar de boa em paz, véi Não seja um a mais É, guindarte um, dois, um, agora É, guindarte um, dois, um, agora Vai levar aí, escuta aí Distrito Federal Pra que brigar? Deixa o cana violência pra lá Nego boy foi jogado 121 foi assinado Vacilão na papuda Vai ser visitado Deus falou e tá falado Quem com cano joga Com cano será jogado Se fosse você Iria se vingar Deixa essa porra pra lá Deus está ligado Conscientize seu chegado Para mais tarde Não ser exterminado Esperto demais Acaba enterrado Não me tire como um loque Não seja o melhor Muito menos o pior Olhe para si e verá Imagem semelhança ao criador Podemos amenizar o sofrimento e a dor Um, dois, um, o que passou e deixou Ideias de valor Ideias de valor Ideias de valor Às vezes eu me pergunto Por quê? As noites de hoje em dia Se tornam tão violentas Por quê? Ao invés de serenatas De amor e poesia Se vê tiros, gritos Sirenes de polícia Criança na sarjeta Por quê? Ao invés de belas manhãs Temos manhãs tão sangrentas A resposta no enquanto É difícil de conseguir Porque às vezes o destino Se mostra irônico por aqui Afinal, como encontrar Um caminho a seguir fora do crime Porque dentro dele Sonhamos menos Vivemos menos Sentimos muito menos As coisas boas da vida Mas em compensação Perimos muito mais Para doer muito mais Porque tudo, tudo É apenas um voo cego Que nos traz a noite Que nos traz espanto Que nos faz ficar Novamente no ar Explicação do nada É a garantia que temos De fazermos as coisas Da maneira que bem entendemos Tiro, tiro, fogo cruzado No espaço de nossas ruas Discussão, arma na mão Histórias que se parecem Mas nunca são iguais Mas o final é sempre o mesmo É foda, é trágico Respeitando todas as quebradas Não sou otário Ao contrário Valorizo minha área Meu nome é rei A quebra é sobradio Um periferia De responsa Algo incomum Escolha o seu caminho Ter sido o seu destino Viver na paz Ou então ficar levando tiro É difícil, eu sei Aqui na mira da lei É enterro, covardia Muito já contei Pratique a paz, véi Esqueça a violência Incentivo, cabeça, ideia, inteligência Se quer ganhar respeito Não é preciso ser bandido Pense em sua família Proteja os seus filhos Não deixe que cresçam Com rata baby na cabeça Sem farinha, sem maldade Sem pistola na mesa É triste ver o fim Mas aqui é assim Faça por você Nunca faça por mim Cansei de ver meus chegados Serem faliados De quebradas achados Cadáveres tirados Cemitério São Francisco Já muito lotado É, mais uma vela Só mais um finado Cirurgia moral Guindar de código penal É só ideia de responsa Violência é mal Quero sobreviver Aqui um tempo a mais E aí? Por aqui na nossa área Só nos reta a paz Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL